Eu também não arrumei as casas, mano, mas vamo aí, vai. Se o soldado e o Ryan conseguiu, a gente consegue. Eita, 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 tô machucando pra caralho. Ah, nois, Thor, menores, hein, querido. Só não joga, só não joga igual o maluco que tá jogando lá. Vamo pela B, vai, 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 vai. Eu tô indo aqui, passei pra cancinha. Ai, caralho. Cheguei, 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 cheguei. Tô descansando, tô descansando, tô descansando um pouco. Calma, preciso ver pra onde eu vou. Meu Deus, mano. Tô plantando um morteiro aqui, tô plantando um morteiro aqui. Vai, Driz, vai, Driz, vai, Driz, vai, Driz. Colpa, Tiff, e você viu que o Headquarters é a praia do dia D? Ah, não tinha visto não, que da hora. Ai, boa, Driz, boa, Driz. Vamo vadir, vamo vadir? Calma, calma, calma. É. Ah, deu hit de mic, velho. Tá, vou construir porque eu tô... Tô de sniper. Tô construindo, Driz, tô construindo, Driz. Tá muito lagado, mano. Peguei o Flamethrower, hein. Ó, esse cara subiu, Driz. Vambora, vamo pegar isso aqui. Calma aí, vou pegar, jogar uma granadinha ali nesse menino aqui. Construiu, subiu? Subi, subi, tô te esperando. Eles não me viram, eles não me viram, eles não me viram. Eu tô chegando de Flamethrower. Me viram, me viram, me viram, vai. Tão pegando, tão pegando. Vou tampar a porta, vou tampar a porta aqui. Vai, eu vou olhar a porta da principal aqui. Ih, já vai os dois juntos, mano. Ah, morri. Trocadinho, quase que eu peguei a classe errada, mano. Tem que ter infantaria nesse modo de jogo aqui. Ui! Boa. Pegamos, pegamos. Tem que pegar, tem que pegar. Tô avançando, tô avançando, tô avançando, tô avançando, hein. Tô, tem cara, tem um monte de cara dentro da A, velho. Pelo meio, pelo meio, pelo meio. Ah, caralho, tem muito cara ali mesmo, velho. Tá foda. Onde que é esse cara daqui? Dá pra ir pelo meio, velho. Ah, chega nesse cara na frente da A aqui, mano. Esse cara na frente da A, chega aí. Tô indo pelo meio, tô indo pelo meio, Drizzy. Pera, quando eu chego na lateral, eu te aviso, hein. Segura. Da da Endress. Fui, vai, 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 Drizzy, vai, Drizzy. Nossa, tem muito lá dentro, mano. Na porta tinha um cinto, velho. Boa, 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 boa. Matei tudo, acho que matei tudo. Os caras vão ter que spawnar agora e voltar lá. Eu já vou esperar na porta, então. Olha, tamo pegando. Faltou 10%. Nossa, o cara veio de baixa, nunca, mano. O cara veio de bagulho, Drizzy. Agora tem que destruir os servidores, hein, mano. Não precisa nem chegar perto, velho. É só atirar de longe, dá pra jogar a granada. É porque eles vão ficar piscando lá dentro. Já sai estourando todas as portas, primeiro, pra gente poder invadir por outro lugar. Eu vou estourar na esquerda aqui. Ih, tem cara avançado, tem cara avançado. Ai, tomei, caralho. Tem cara avançado, velho. Tá muito lag, velho. Muito lag. Tem cara aqui embaixo, hein. Ah, tinha cara avançado nas costas, mano. Ó, ele tá marcado. Cara avançado nas costas, ficou marcado no mal. Eu queria pegar ele, mas ele tá no cover pra mim. Esse cara tá matando em geral, mano. Ó. Olha isso, esse TT, mano. Cara, eu tenho uma posição boa ali, mas eu vou ter que ir de montanha pra pegar essa porra. Porra, alguém tinha que matar ele, né. Vem pela esquerda, vem pela esquerda, mano. Vamos entrar por cima na esquerda. Ó lá, o cara matou os dois na esquerda. Tá avançado. Eu não sei acertar eles de fora, velho. Porra, eu não tô errando esses tiros, velho. Eu abri a porta da direita. Porra. Nossa, que agonia, velho. Não vai dar pra jogar essa porra. A M3 tá bolada, velho. Vou avançar. Vou avançar junto, mano. Junto, junto. Quem tá comigo? Tá, puto, idiota. Hum, o cara tá de sniper na esquerda, velho. Acho que pela esquerda é mais difícil. Vamos tentar pelo meio, mesmo. É, pelo meio tem um cara marcando em cima. Alguém precisava vir de cima ali e comer essa arrombada, mano. Olha, ele joga muito, velho. É esse tetão aí. É, esse tetão aí, mano. Eu destruí a... Provavelmente destruí de novo a barricada ali. Ah, fizeram de novo, mano. Vai, velho. Deita. O que é que você só deitar pra conseguir? Tô estourando do meio. Ah, eu vou estourar da direita aqui. Ah, não. Esse tetão tá aqui. Ah, me pegou, velho. Caralho, que raiva, velho. Esse ponto eu sou ruim, mano. Tá muito lag, mano. Ó, o meio tá aberto, hein. Vai, vamo, 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 vamo. Tem cara minha... Ah, mano. O tetão tá lá em cima de novo, velho. Caralho, esse mal que é insuportável, mano. Matei, matei na granada. Boa. Mas vai ter que ir junto, mano. Senão vai ser muito difícil. Pera aí, Patifin. Pera aí, Patifin. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Construíam de novo o muro, construíam de novo o muro. É só ativar deitado. Ativei, ativei, ativei. Me atingiram. Me atingiram. Ah, não sabia que eu... Vocês ficam perto? Fiquei muito perto. Pô, esse tetão é chato, hein, velho. Eu vou pela esquerda só pra pegar ele lá em cima, mano. Meu Deus, mano. Dois minutos, gente. Entrei, 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 entrei. Sai e tira em tudo. Não mata o cara não, Patifin. Só sai e tira nos servidores. Ah, o cara me... Matei ele. Vai, mano. Estou aí os bagulhos, sério. Estou puxando aí. Não dá. Já me fudi, já. Caralho, muito lagado. Puta, que ponto difícil do caralho, velho. Dois servidores. Um minuto e meio. O cara está de flamethrower lá dentro. Agora fodeu. Caralho, tem que dar muito tiro pra destruir o servidor, velho. Eu descarreguei um pente inteiro pra destruir um colado nele. Estou armando a bomba aqui. Tem um cara aqui em cima de mim. Armei a bomba. Armei a bomba da direita. Tem como, velho. É muito lag. Vai tomar no cu, mano. Ah, o arrombado ali me pegou, velho. Escondiu o negócio, o meu caralho me pegou. Vai, sério. Pela direita, sério. Vai, sério. Vai, sério. Força, força, força. Ah, não dá, mano. Eu paro pra... Ah, mano. Vai... Ai, meu Deus. Vai dar não. Vai dar não. Só na S3 não dá não, mano. Arremessando o granada. Nossa, eu ainda errei a granada. Vai, drito. Caralho, que lag, mano. É muito tiro pra destruir o servidor, velho. É um pente inteiro pra destruir o servidor. Por que como não? Já vem ter lá de bazuca, velho. E a G. Mano, esse maluco de sniper é Deus, velho. Nossa, joga muito. Ah, ainda consegui destruir. Tem que ter uma bazuca, tem que ter alguma coisa lá, velho. Ah, não. Ah, deve... Não, mas deixa eu não ser quatro. Eu tava lá dentro, estourando. Deu cinco e dez. É. Granadas, primeiro! Estourei um. Estourei aqui também, estou aqui dentro. Segura, segura, tenta me esconder. Morri, morri, morri. Eu me escondi, mas morri. Ai, não vai dar tempo de chegar, não. Alguém vai entrar, alguém vai entrar. Boa, 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 boa. Entra, entra, entra. Estou indo pela direita, estou indo pela direita. Entra, entra. Vou entrar também. Entrei. Entrei. Cadê? Ganhamos, conseguimos. Não, estou aqui. Não, 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 falta três, falta três. Mais um, falta dois. Batei o... Morri, morri lá dentro. Tava lá dentro. Volta um, mano. Falta um, mano. Falta um, falta um. Essa direita, é o último da direita. Boa, caralho. Caralho, que linda. Vai tomar no cu, mano. Vamos ganhar essa porra agora. Vai tomar no cu. Vai, vai, vai. Arrubado do caralho. Porra, vamos ganhar essa porra sem smoke, viado. Eu não sei. Esse aí eu nunca fiz, mano. Esse aqui tem que plantar três vezes a bomba. Tá. Fazer estourar. Está vendo as barrinhas na esquerda ali em cima? Tô. Cada bomba tem que plantar e deixar ela estourar três vezes. Mano, o que a gente pode fazer é ir pela direita, pegar dois pegsniper, dois pegsniper, o estereo vai avançando e colocando as bombas, mano. Estou batido. Preciso de mão. Superção. Dizem muito chorão, vai tomar no seu cu, porra. Mais munição. Ah, mano, eu cheguei lá, velho. Caralho, é muito difícil, mano. O bagulho está com conexão vermelha. Estou falando que está lagado, seu chorão ou seu merda? Toda hora eu estou apertando nessa porra, velho. Caralho, é muito difícil, mano. É muito difícil. A direita. Estou plantando, estou plantando. Ah, o cara está de Flamethrower, velho. A minha está sem munição. Estou armando explosiva aqui, armei, armei explosiva, armei explosiva na direita. Ah, morri, velho. Armei e morri. Estou desarmando, estou desarmando na direita. Olha esse maluco, velho. Esse tom aí não dá para segurar nenhum. Que lixo. Não, foquem todos em uma só, velho. Faz uma bomba de cada vez. É, vamos na direita, vamos na direita, velho. Na direita? Na esquerda não tem ninguém, velho. Na esquerda, vamos na esquerda, vamos na esquerda. Deixa eu mandar no chat aqui. Ah, bosta. Olha, mano, os caras estão muito arrombados, velho. Os caras ficam deitados, mano. Eu não entendo isso, velho. Tem um cara deitado em cada lado da bomba, da arma aí, velho. Onde fica essa porra desse então? Tem um enemy tower, velho. Nossa, meu Deus. Olha que arrombado, mano. Nossa, que vontade de matar um maluco desse, velho. Eu vou para B, velho. Não vou ficar morrendo para esses caras não. O tom está na B, o tom está na B. Vem para A, vem para a Drizzy. Nosso time foi todo para A, Drizzy. Nosso time foi todo para a Drizzy. Então, vou aproveitar aí, eu deixo de vocês. Tá isso aí, mata ele, mata ele. Vou entrando aqui. Como é que fala com o time? É Y? É Y. Cara, é dentro do tanque, Drizzy. Lixo do caralho. Ah, mano, olha esses caras, velho. Não tem como, velho. Sem smoke passar essa parte aqui, não tem como não. Ah, estou travado. Olha, estamos armando, estamos armando, estamos armando. Não adianta. Armamos aqui uma na A. Não vai. Olha, a primeira vez explodiu. Eu estou aqui marcando, velho. Planta aí de novo. Eu estou plantando aí de novo. Planta, planta, planta. Não dá, não dá. Tem que pegar ela e carregar. Preciso de pular de cobertura. Eu vou ficar aqui no cantinho, pô. Se os caras são lojentos, a gente é mais. Olha, três segundos agora para plantar já. Já planta de novo. Estou plantando. Dá cobertura, dá cobertura, dá cobertura. Boa, boa, boa. Só defender agora. Matei. Boa, caralho. Boa, caralho. Boa, caralho. Boa, caralho. Está soltando, então está aqui. Boa, caralho. Vou pegar a arma dele. Foca na B. Ele está aqui, Jesse. Estou aqui, estou plantando. Alguém tem que marcar. Alguém tem que marcar. Chegou um cara para a esquerda, chegou um cara para a esquerda. Está dentro. Plantei, plantei, plantei. Vamos desarmar? Nosso time está lá. Nosso time está lá, nosso time está lá. Ah, está não. O caralho desarmou. Esse I'm Ned, velho. Ele fica só deitado, mano. Plantamos. Mete granada lá, velho. Porque lá é fácil. Cadê o fuzão? Explodiu, explodiu. Beleza, vai, vai, vai. Força, força B. Força B. Ah, eu queria tanto jogar um War no servidor BR. Uma vez na vida, velho. Sempre caio em servidor gringo essa merda. Estamos conseguindo. Está plantando. Plantou, plantou. Não, não plantou não. Estourou. Faltou plantar mais uma agora e acabou. Nas quadras, nas quadras, vem pela esquerda. Ah, o Flame Tower, velho. Flame Tower na direita. Para ele gastar, ele para ele gastar. Tem 20 segundos. Tem que plantar em 20 segundos, senão já era. Ele me matou agora. Então morreu. Tem um cara na esquerda, tem um cara na esquerda, mano. Bom, morreu doido. Não está plantado, não está plantado. Vai, vai, vai. O maluco foi plantar, o maluco foi plantar. Não, ele está construindo, burro. Ah, o maluco é muito mongo, mano. Ele está construindo a grade, ele não está plantando. Ah, mano, o Coro não estava plantando, velho. Ele estava... Meu amigo. Amigo. Aí, aí perdemos a batalha do Armandinho, hein, mano. Meu Deus, velho. A gente mudou a história para pior, tio. Caralho, eu não creio, mano. Valeu, Saulo, pela dica, mano. Não sabia, não. Nossa, mano. Mano, eu estou muito triste. Nossa, eu estou muito triste. Aqui caiu. Eu vou chorar. Eu vou chorar.